Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia, contra as imbecilidades, as estupidezas, o nazi, fascismo, alegrias, muitas alegrias, afinal de contas, a CPI parece estar chegando ao fim, a interminável CPI, ela deve acabar agora e apresentar um relatório em seguida, e aí nós vamos ter as discussões da relatoria. Agora, vários relatórios separados estão sendo programados, porém nenhum deles será o relatório oficial que será apresentado pelo relator Renan Calheiros. Este sim vai dar pano para a manga, vai incriminar muita gente, e eles estão fazendo com muita expertise, estão fatiando o relatório, para evitar que Augusto Aras passe pano em todo relatório e não coloque ele em inquérito, em julgamento. Então tem uma parte específica para o Ministério Público, outras, quem não tem foro especial para os tribunais de justiças estaduais e assim por diante. Eu acho que eu entendo melhor disso aí, sempre, sempre entendeu mesmo, é o Dimitri Salles na verdade, né Dimitri? O Dimitri Salles pode falar melhor, a CPI está acabando, também tem, está rolando um papo, Dimitri, está rolando um papo de que a CPI vai continuar, vai continuar, que ela é permanente, e como é que é essa história toda? Eu não estou entendendo. Vamos lá, vamos bater um papo. A CPI está acabando, ela conseguiu, no meu entendimento, alcançar o seu objetivo, que era jogar a luz sobre a política genocida do Bolsonaro, e chega o momento em que ela precisa apresentar o seu resultado, apresentar o seu relatório, e o momento é agora, para não perder o timing, para não perder exatamente esse, o acompanhar da política pela CPI. Então a CPI vai concluir os seus trabalhos na próxima semana, deve ouvir as últimas testemunhas, os últimos testemunhas, e enfim, o senador Renan Calheiros vai apresentar o seu relatório. É um relatório que aparentemente trará, indiciará mais de 50 pessoas, responsabilizará autoridades, pessoas físicas, pessoas jurídicas, promete ser um relatório muito consistente. O Renan está muito preocupado, inclusive, bem-vindo, em fazer um relatório muito técnico, para que ele não caia em alguma armadilha política dos senadores bolsonaristas. Então nós teremos na semana que vem os últimos depoimentos, em seguida a apresentação do relatório do senador Renan Calheiros. Há um debate sobre o que fazer com tudo isso, com o relatório. O trabalho da CPI se encerra quando for votado o relatório, certamente ele será aprovado. E aí todo o trabalho vai ser encaminhado para as autoridades competentes. Já há uma estratégia de que aquelas autoridades ou aquelas pessoas que não têm foro privilegiado, que não estão sobre a alçada da Procuradoria-Geral da República, o relatório da CPI não será encaminhado para o Procurador-Geral, para o Augusto Aras, para evitar, por exemplo, que seja engavetado ou que não seja dado nenhum encaminhamento. Por isso que será encaminhado para os ministérios públicos de cada estado, para que cada autoridade local possa se responsabilizar em apurar e punir as pessoas que contribuíram com o genocídio. Então essa é uma estratégia que me parece importante, o que nos faz acreditar mais ainda que a CPI terá um bom resultado. A outra questão é o que fará com esse acúmulo político que a CPI conseguiu reunir em torno de si ao longo desses mais de seis meses de trabalho. Há quem afirme a possibilidade de se criar uma comissão permanente a partir que a CPI se torne uma comissão permanente. Isso não é possível, do ponto de vista jurídico, as CPIs têm um prazo determinado. O que se aventa é a possibilidade de criar uma frente parlamentar que vai acompanhar o desfecho da pandemia em todo o país. Ou seja, uma frente parlamentar formada por senadores pode ser uma frente parlamentar mista, em que também seja integrada por deputados e deputadas federais, que vai monitorar o resto da política pública, tanto do país quanto dos estados, no enfrentamento à pandemia. Ah, quer dizer, quer dizer, então, que na verdade não acaba, ou melhor, acaba a CPI, não continua a CPI, como estão falando, ela vai continuar permanente. Não. Passa a ter uma fiscalização permanente, através de uma frente parlamentar, sobre qualquer outra, qualquer desvio de conduta no trato da pandemia. E aí ela pode até reabrir uma CPI nova, se for o caso, sobre algum outro fato novo. É isso. Exatamente. Vai continuar o trabalho de fiscalização, principalmente do governo federal. O trabalho de acompanhamento da política nacional de imunização. Por exemplo, o próximo ano, as pessoas serão novamente vacinadas. A ciência vai indicar que, para garantir o reforço da imunidade de cada sujeito, será necessário que as pessoas tomem doses anuais da vacina, como acontece, por exemplo, com a vacina da gripe. Se isso acontecer, caberá ao governo federal implementar essa política. Então, a ideia é que essa frente parlamentar, esse grupo que sairá da CPI, possa acompanhar todo o trabalho do governo federal. E também acompanhar e fiscalizar, e isso certamente é muito importante, o trabalho do Ministério Público Federal na apuração e responsabilização das pessoas que cometeram crimes durante a pandemia. Seja o Preventicênio, seja os empresários que contribuíram com fake news, sejam os médicos que passaram, receitaram e estimularam o uso de remédios sem eficácia científica. Enfim, todo esse trabalho terá que ter algum resultado prático. E agora, pensar como viabilizar vai se dar via essa frente parlamentar que está sendo discutida, que pode ser criada a partir do término da CPI. Ô, Dmitry, me diga mais uma coisa aqui. E o Alcolumbre, hein, rapaz? Porque, olha, muito aqui entre nós, para dizer a verdade, eu, se fosse o André Mendonça, morria de vergonha. Eu pedia meu chapéu, ia embora, ia para casa, meses e meses ali, igual cachorro esperando o osso. Vai, vai rolar. Vou ser nomeado, vou ser sabastinado. Eu quero ser ministro do Supremo. Você me disse uma vez que é importante, ele quer ser ministro do Supremo, que depois que for ministro do Supremo, é vitalício, ele manda todo mundo à merda e vai viver a vida dele. Nem vão se lembrar que ele esperou meses e meses humilhado para não ser sabatinado. Mas agora o Alcolumbre falou que não vai sabatinar o André Mendonça, que quer outro nome. Como é que funciona esse tipo de coisa, Dmitry? O cara está pagando o mico do cacete, pô. Pois é, o Alcolumbre ganhou, teve uma vitória no Supremo Tribunal Federal. Impetraram o mandato de segurança contra ele e o ministro Lewandowski não acatou o pedido de segurança. Por isso, não obrigará o Alcolumbre a pautar a indicação do Bolsonaro na Comissão de Constituição e Justiça. Ele é o presidente da comissão, ele é que estabelece a pauta. Enquanto o nome do André Mendonça não for para análise, enquanto ele não for sabatinado, permanece a vaga do Supremo aberto. O Supremo tem reclamado sobre isso. Já há decisões, inclusive controversas, diga-se de passagem, em que não se forma uma maioria para tomar uma decisão. E o presidente do Supremo tem, então, suspendido as votações que resultam em empate entre os ministros. E o ministro Fux tem sido um grande protagonista no processo de pressionar o Davi Alcolumbre. Ele tem cobrado do Senado Federal que seja, pelo menos, sabatinado, que o André Mendonça seja, pelo menos, sabatinado. E, ainda assim, o Alcolumbre não tem voltado atrás, ele não tem flexibilizado na sua decisão. Nos bastidores em Brasília, fala-se que o Alcolumbre está buscando a garantia de que o André Mendonça vai ser derrotado, o que seria uma derrota para o Bolsonaro. Na prática, o Bolsonaro não sairia tão derrotado assim. Aliás, ele até conseguiria, bem-vindo, um argumento para a sua base evangélica de dizer, olha, eu tentei indicar o ministro terrivelmente evangélico. O Senado rejeitou. A culpa não é minha. abrindo espaço para que ele possa indicar, por exemplo, o Augusto Aras. O Augusto Aras, ele está doido. Ele tem a alternativa do Augusto Aras. E o Augusto Aras seria mais palatável para o Senado do que o André Mendonça. Eu tenho para mim que quando o Bolsonaro diz vou nomear um ministro terrivelmente evangélico, ele queimou o nome do ministro. Com essa ameaça de terrivelmente evangélico num Estado laico e, sobretudo, evangélico fundamentalista, um sujeito que, quando o ministro da Justiça fazia orações antes de começar as reuniões, queimou diretamente o André Mendonça. Ele queimou diretamente. Agora, eu não sabia. Eu pensava que o presidente do Senado tinha poder para abrir essa batida. Não. É o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Alcolumbre. Exatamente. O Bolsonaro, ele falou duas frases que, na minha opinião, foram propositais e que serviu como tiro de misericórdia na indicação do André Mendonça. A primeira, ele disse que o André Mendonça iniciaria todas as sessões do Supremo com uma oração. Isso é uma afronta ao Estado laico. Isso é uma afronta da instituição brasileira. E a segunda frase foi dizer que já estava garantido que, pelo menos uma vez por semana, o André Mendonça... Uma loucura, uma vez... Exatamente. Quer dizer... Ele ia se reunir com o Bolsonaro. Isso é um absurdo, porque isso já tira a autonomia do ministro. Antes dele ser... Isso é uma consturcação, isso é uma promiscuidade com o Supremo e entre os poderes. O Bolsonaro queimou a sensação. Ou ele é burro, ou ele fez para queimar o André Mendonça. Eu acho que ele fez para queimar o André Mendonça. O Bolsonaro sabe que quando uma pessoa se torna ministro do Supremo, ou seja o Cássio Nunes, seja quem quer que ele indique, essa pessoa ganha autonomia. Aliás, a gente já tem reiterado que estudos comprovam que o ministro não tem fidelidade ao presidente que o indicou. Se você acompanha os julgamentos dos ministros, nem sempre, ou a maioria das vezes, ele não segue a intenção ou o desejo do presidente que o indicou. É um erro afirmar que os ministros, quando indicados pelo presidente, passam por indicadores dos presidentes. Isso é errado. As pesquisas todas apontam no sentido contrário. Que, de fato, os ministros do Supremo ganham autonomia. O que é muito bom para a República, diga-se de passagem. E o Bolsonaro sabe disso. Portanto, ele precisa indicar alguém da qual ele tenha absoluta confiança. E, talvez, ele tenha indicado o André Mendonça tão somente para atender um desejo da base evangélica, mas espera que o André não seja, enfim, aprovado pelo Senado. O que abriria a possibilidade dele indicar o Augusto Aras que tem se demonstrado alguém absolutamente submisso ao presidente Bolsonaro. Ô, Dimitri, você sabe que agora nós temos um podcast. Sassarico do Bem-vindo. Você pode entrar no Spotify, mais uns seis ou oito canais de podcast. Procura lá, Sassarico do Bem-vindo, e você vai ter o assunto mais extenso. Por exemplo, nós estamos com praticamente 12, 13 minutos de vídeo neste assunto. E eu percebo que se deixasse, a gente conversaria mais meia hora sobre este assunto. Porque ele tem panos para manga muito. Tanto ao Columbre, quanto à CPI, quanto ao Senado, quanto ao Arthur Lira. E isso é uma coisa que pode ser resolvida com podcast. Então, eu acho que, a partir de semana que vem, a gente vai transformar esse nosso papo em podcast. É um papo semanal, eu, você, e talvez até outras pessoas que a gente pode convidar num podcast. O podcast já está no ar. O podcast de hoje é sobre a insegurança sexual de Eduardo Bolsonaro. Sou eu apenas falando e abrindo, na verdade, a temporada do podcast. Sassarico News, bem-vindo, se queira. Foi ótimo o papo hoje e a gente não pôde estender mais, mas vamos estender com o podcast. mais uma iniciativa do canal para a gente poder ampliar a nossa atuação, a nossa... O podcast vai permitir a gente convidar políticos, celebridades, estrelas, artistas, e conversar bastante sobre isso, coisa que o vídeo nem sempre permite. Nós já estamos com 13 minutos de vídeo. Tá bom? Um abraço para você, um abraço para todo mundo. A gente se vê. Domingo a gente se vê aqui em Portugal. Um abraço. Um beijo, querido. Até mais.